Bastidor, PT meteu dinheiro na campanha, PT pagou fake news na internet, PT pagou grupo de agressão no WhatsApp e sabe contra quem? Não foi contra o Bolsonaro, tudo contra mim. PT fez o diabo, chantageou o PCdoB para retirar a candidatura da Manuela, depois sumiu com a Manuela do PCdoB da campanha. PT sacrificou o Márcio Lacerda no Rio, no Minas Gerais, sacrificou a Marília Arraes com Pernambuco para obter do PSB uma neutralidade. Para quê? Para não me deixar com tempo para falar. Lula se acerta com Valdemar Costa Neto, sabe esse que está preso, ou agora em prisão domiciliar? Lula acertou-se com ele para não deixar o tal fração do centrão vir em meu apoio. Ou seja, me escolheram como adversário de forma mesquinha, miúda, inescrupulosa e antidemocrática e depois acham que eu sou obrigado 20 anos de luta a repetir. De maneira que entre o fascismo e a corrupção sistemática que a cúpula do PT representa, eu optei por sair. Diz que não votava no Bolsonaro, como de fato não votei, votei no Haddad, mas não quero mais fazer campanha com corrupto. Enquanto essa cúpula do PT estiver aí dando as cartas, não contem comigo. Bom, o Márcio está perguntando aqui sobre a articulação do bloco do PT, PDT, PSB, PCdoB e partidos aliados no Congresso. Está fazendo bons avanços? Sim, o bloco está fazendo grandes avanços. Ele tem duas tarefas. Uma tarefa mais emergencial, que é organizar o movimento nas mesas da Câmara e do Senado Federal. É muito importante porque são trincheiras onde a gente vai, vamos dizer, estimular o Bolsonaro a jogar o jogo democrático. E se ele quiser transitar fora do jogo democrático, por aí nós vamos obrigá-lo a respeitar os limites da institucionalidade democrática. É assim que a gente faz. Portanto, nós estamos jogando esse jogo, pensando no Brasil, na questão de garantir a institucionalidade a normalidade democrática. Parte grave de nós queremos defender o interesse nacional e parte grave de nós queremos defender o avanço, contra o avanço, defender o povo brasileiro, contra o avanço, contra a rede de proteção social, que hoje garante pelo menos um bocado para comer a milhões de brasileiros. Essas três coisas nos unem. E nós achamos que é preciso fazer política respeitando os ritos da democracia. Por exemplo, quando a Dilma nomeou o Lula ministro, o PT chamou todo mundo de golpista porque um ministro do Supremo deu a eliminar contra a posse do Lula no Ministério. Agora, o Bolsonaro nomeia o Moro para ministro. O que faz o PT? Pede a Justiça o eliminar para não deixar o Moro tomar posse. A gente não aguenta mais isso. Nas práticas, nas práticas são iguais. Nós precisamos encerrar essa crônica e garantir o rito da democracia. Qual é? A maioria vota, escolhe quem foi eleito e o eleito vai governar. Cabendo a nós, num primeiro momento, cumprimentar, reconhecer a vitória e, no segundo momento, cobrar. Exigir. E, nesse momento, como houve um grande terror espalhado pela cúpula do PT de que há um risco à democracia, nós precisamos estimular o Bolsonaro a jogar o jogo democrático. E a forma de fazer isso é cercá-lo com as instituições. O parlamento é o mais importante, mas, na medida em que o PT cooptou praticamente ou aparelhou as instituições da sociedade civil brasileira, nossa sociedade civil hoje está muito frágil, muito debilitada. Deixa eu ver se eu explico bem para vocês. Cadê o exército do Astedli? Uma pergunta. Cadê o exército do MST? E entope o MST de dinheiro e tal, coopta, aí pega o MST, pega lá três companheiros, quatro companheiros de boa-fé, fanatizados pela crônica, bota para fazer greve de fome. Cadê a greve de fome? Lembra? Pegaram cinco companheiros do MST, pobres, e fizeram a greve de fome em Brasília, reclamando da liberdade do Lula. Percebe? Isso ninguém aguenta mais no Brasil. É preciso que a gente vire essa página e jogue o jogo, volta a dizer, da democracia. E a democracia no Brasil, até o presente momento, ainda está preservada. E esse é o nosso movimento. Nosso movimento é proteger a democracia. Merrick pergunta sobre a isolar o PT da oposição? Nós não queremos isolar o PT. O PT vive de mimimi, faz e acontece com todo mundo e não arca com as consequências dos seus atos. Todo mundo sabia que uma candidatura do Lula, fraudulenta como era, substituída por um candidato que não era conhecido pelo Brasil, elegeria o Bolsonaro. Todo mundo sabia. As pesquisas todas indicavam, tudo estava dito, mas o PT faz a besteira, elege deputado, que era o que eles queriam fazer, e começa a achar culpado e não fazem uma reflexão, um mínimo de humildade para compreender as bobagens que fizeram, porque já não fizeram lá atrás, com a imposição da Dilma, pela exploração do auge da popularidade do Lula. E agora, a grande questão é essa. Nós vamos fazer o que com o Brasil? Esperar que a cúpula do PT vá toda semana a Curitiba, perguntar ao Lula o que é para fazer? O Brasil não aguenta isso. E eu não falo isso com prazer, não. Dói no meu coração. Mas um país tem 206 milhões de bocas para alimentar. Nós não podemos ficar cultivando esse caudilismo sul-americano, tisnado de ladroeira para todo lado, e considerar o povo brasileiro culpado. Volto a dizer, volto a dizer, alguém no PT assume que está dizendo que 70% do eleitorado do Rio de Janeiro é fascista? Pois é essa a proporção de gente que votou no Bolsonaro. Alguém assume no PT que mais de 65% do eleitorado de Minas Gerais é fascista, é de direita? Quando o Lula ganhou as eleições nesses três estados, todas as vezes? Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Eu respeito o povo brasileiro. Quis muito que votasse em mim. Preferiu votar no Bolsonaro com ódio ao PT. Acho que foi um erro. Respeito profundamente. E espero amanhã merecer a confiança das pessoas, porque falo com franqueza, com fraterno respeito. Obrigado.